...da competitividade na área, na área dela, na área de todos, é claro, necessidade de divulgação dessa área, acesso ao crescimento do seu negócio. E aqui embaixo ela falou de um exemplo e a partir daí nós começamos um grande debate, né? Ela falou sobre a possibilidade do Rio de Janeiro ser lançado como uma grande capital da moda e ela pensou, como é que eu posso participar disso? Como é que eu consigo entrar nesse mercado? Como é que eu consigo penetrar realmente nesse meio? Eu estou comendo ali pela beirada, eu sou parte da periferia, eu sou marginalizado dentro de um sistema, né? Então, a partir daí nós começamos uma discussão que gerou mais ou menos essas propostas que nós temos a apresentar para vocês aqui. São muitas. São 19 propostas. São 19 propostas. E que essas, na verdade, propostas, elas englobam... São 20. São 20. Tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Englobam todas as áreas que estavam ali, eu acredito que englobem todos os nossos...